MÚSICA Saiu faz parecer ouvindo um mar vinguei No relógio quantas horas era e vinte e seis Já é um novo dia e as neuroses são as mesmas Mas sigo em frente e que Deus me proteja A cada canto que eu olho sempre tem alguém Na intenção da maldade ou até do bem Só sei e não vou pagar pra ver Eu só registro e faço meu rolê O intuito é pra pôr a mente em ordem Se não vira um coquetel molotov Em piso fundo é como se eu tivesse em uma briga Cada crime percorrido é o murro que nós se esquiva Da vida que está foda de se viver Muitos pra atrasar e poucos pra fortalecer Seguir é a meta e o meu coração é o que me guia Prossigo então O que eu quero dessa noite é esvarecer Botar um som pra tocar e curtir um rolê Quero me entender e conversar com meu eu Liguei meu GPS e o destino é Deus O que eu quero dessa noite é esvarecer Botar um som pra tocar e curtir um rolê Quero me entender e conversar com meu eu Liguei meu GPS e o destino é Deus Luas escuras sem iluminação Parece as trevas da solidão Vou sair desse caminho que me faz mal Seta pra esquerda vou pra marginal Prossigo em linha reta acelero e meto marcha De ponta a ponta sem bebida e sem fumaça E cheio só volto na reserva Ou se não, quando esgotar minha conversa Muito pra falar, as vezes é em silêncio Seguro que eu posso, mas me corre por dentro Mas hoje vai ser diferente Eu vou gritar, Deus não me esquece, entende Eu sou pelo Senhor, é minha obrigação Você não deu a vida e não vai ser em vão Te peço perdão pelas minhas fraquezas Sei que você me fez pra romper barreiras Várias noites e Deus é meu refúgio O que me toma é falar pro mundo É a pálvula de escape que eu preciso É combustível pra alma e pro meu abrigo É um tiro de misericórdia Pra mentes como a minha que só querem glória Nas outras diárias faz a sua, entende Passo por passo, caminha em frente Insista, investe no que te faz bem Plote pra colher, mas semeie o bem Tem muitos que oferecem um caminho torto Siga o certo e não seja tolo Viva por um objetivo A sua história é o que fica, escreva seu livro Sem página em branco, preencha todas elas Pra não se arrepender quando sair dessa terra A vida é uma só e a certeza é a morte É o certo pelo certo, não contigo a sorte Eu tô no meu rumo e me mantenho no brumo Pra Deus me arrebatar quando eu sair desse mundo O que eu quero nessa noite é esparecer Botar um som pra tocar e curtir um rolê Quero me entender e conversar com o meu eu Liguei meu GPS e o destino é Deus O que eu quero nessa noite é esparecer Botar um som pra tocar e curtir um rolê Quero me entender e conversar com o meu eu Liguei meu GPS e o destino é Deus Só quero estar bem comigo mesmo Naquele rasante sem sentir medo Andar na madrugada pra esparecer Só eu e Deus fazendo um rolê Eu só quero curtir o que me faz bem Me faz bem Sem atrasar ninguém Peguei meu GPS e o destino é Deus Vou de encontro seu Encontro seu